Os revestimentos fazem parte da decoração e uma grande tendência do mercado hoje são os grandes formatos. E hoje a gente está aqui para falar dessas peças maravilhosas. Olha essa peça em porcelanato. Esse tem um tamanho de 2 metros por um e ele também tem uma espessura bem slim. É da linha Lastras. Isso traz uma leveza na peça. E é lógico que não fica por aí, né? Hoje os grandes formatos, eles têm até 3 metros por um e meio. Essa peça, veja, olha o tamanho dela, gente. Se comparando aqui com a minha estatura, ela é uma peça bem grande. Tem peças de 2 metros e 40, 2 metros e 50 e aí vai, né? E essas peças no ambiente, ela traz elegância, sofisticação, né? Ela traz amplitude para o projeto. Então você valoriza ainda mais a sua obra. Outro grande formato muito utilizado é a peça um e 20 para um e 20. Eu trouxe aqui uma peça marmorizada no acabamento polido, tá? Ela pode ser usada numa área gourmet, numa sala de jantar, num ambiente íntimo, piso, parede e até mesmo para você fazer bancadas. Isso mesmo, gente. Bancadas em porcelanato. Você pega um grande formato, ela vai ter menos emenda. Então fica uma peça, um design diferenciado, né? E hoje a gente tá com uma condição especial nessa peça de porcelanato a 179,90 metro quadrado. Essa é uma oportunidade para você deixar o seu projeto elegante, sofisticado. E essa peça tenha pronta entrega. Existem inúmeras possibilidades, né? Você pode usar tanto a peça na parede, no piso. Mas olha que bacana uma composição como essa. Você pega a peça polida com esse marmorizado que remete à Madre Pérola. Essa placa aqui, gente, ela é uma placa Madre Pérola mesmo, né? Ela é original, é um produto super natural. Olha que lindo que fica você fazer uma paginação, jogar para a parede a Madre Pérola, né? E fazer uma composição aí no ambiente. Trouxemos também uma outra opção. Também no formato Mi 20 para o Mi 20, mas em outro estilo. Já é acetinado, tipo um cimentício, né? Um concreto mesmo aparente. E ele também traz a mesma elegância, amplitude para a casa. E uma coisa bacana também, gente, é o rejunte, que às vezes incomoda bastante o rejunte. Então, quando você amplia o formato do revestimento, isso também dá uma valorização nessa composição, nessa visualização do produto. Essa peça também está numa condição especial. Ela está R$ 139,90 o metro quadrado. É uma peça no tipo concreto natural, gente. Fica lindo, lindo no ambiente. A textura tipo concreto, ela também tem inúmeras possibilidades. Eu fiz uma opção aqui agora, tá? De um mármore, tipo calacata, no hexagonal, para mostrar como fica elegante, né? Você pegar uma peça, né? Com cimento bem mexido e trazer com uma peça elegante como essa. Essas condições especiais é por tempo limitado. Temos a pronta entrega e uma equipe preparada para te orientar no que for preciso aqui para o seu projeto. Então, venha tomar um café com a gente e se inspire na Florença Colormi. Tchau. 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 Tchau.